Bem-vindos a mais uma edição da Alumni Dar Música, da FEUP, Alumni Playlist, um projeto do Gabinete Alumni da Talent Unit da FEUP, em parceria com a Engenharia Rádio, uma rúbrica musical em formato podcast, que nos traz todos os meses as escolhas musicais dos alumni de Engenharia. Fica a conhecer o que escutam os antigos estudantes na página online da Engenharia Rádio, a Rádio Aniversária do Porto, em www.engenhariaradio.pt. Liliana Duarte nasceu no Porto e cresceu numa pequena aldeia, cernada, perto dos rios Douro e Souza. Passou a infância e adolescência de forma calma e associa esse tempo às festas e arrumarias das aldeias. Recorda com algum entusiasmo a festa da Nossa Senhora do Salto, no primeiro domingo de maio, que recebia pessoas de todas as randesas do Porto, a grande maioria grupos de jovens que iam acampar e faziam a festa. Considere-se uma curiosa e diz-se que sempre foi boa aluna. Na escola, a matemática e as ciências eram as suas disciplinas favoritas, mas as experiências de física ou química despertaram desde muito cedo a sua curiosidade, o que explica o interesse pelas ciências e pela engenharia e a dificuldade na hora de decidir entre as duas faculdades. Foi influenciada pela professora de física ou química a concorrer à faculdade de ciências, mas dois anos depois sentiu que queria um curso mais prático e, por isso, decidiu recandidatar-se à faculdade de engenharia, tendo escolhido a engenharia de materiais. Ainda hoje, se deslumbra com os materiais e se impressiona com a investigação neste setor que tem feito a sociedade evoluir de uma forma exponencial. Assim, nasceu em paixão pela investigação na área dos materiais, onde continua até hoje. Considere-se ter tido um privilégio frequentar a faculdade de ciências na Praça de Juliões, que é hoje em dia a reitoria da Universidade do Porto, onde fez grandes amigos para a vida. Quando entrou na faculdade de engenharia, ainda na rua dos Bragas, integrou-se facilmente. Foram quatro anos de grandes convívos e de grandes amizades que perduram até hoje. Durante os anos de faculdade, esteve sempre envolvida em projetos de divulgação da ciência. Na faculdade de ciências, foi monitorado o planetário portátil do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto. Na faculdade de engenharia, fez parte do núcleo de divulgação do curso de engenharia de materiais, mostrando nas escolas experiências sobre as mais diversas propriedades dos materiais. Guarda imensas memórias desses anos e o brilho nos olhares dos alunos curiosos. Adora viajar e teve a oportunidade de fazer desde muito nova. Viajar e conhecer outras culturas é, sem dúvida, um dos seus hobbies. Vive com a família há mais de 10 anos na Suíça, onde é investigadora no Pauls-Sherra Institut, docente na ETH Zurich e também embaixadora ao Lumi e Felp. Adora fazer caminhadas nas montanhas e explorar sítios magníficos como lagos e quedas d'água. Apaixonada pela fotografia, adora fotografar paisagens e também pessoas. Não tem muito tempo livre, pois a vida é bastante conhecida, com os dois filhos de 11 e 6 anos, mas o que mais gosta de fazer é poder passar tempo com eles. O verão é das alturas do ano mais abordadas. É a altura de regressar às origens, com a possibilidade de reviver todas as memórias e também de ir à praia com toda a família. Sem poder ver a hora boreal ou as luzes do norte, num dos países nórdicos e, claro, fotografar essas luzes mágicas para mais tarde recordar. Naveguem até à página da Engenharia Rádio em www.engenhariaradio.pt para conhecer a nostálgica playlist de Liliana Duarte. Deixamos agora com uma música da sua escolha, Heaven, dos Goddard, uma música com a qual Liliana se identifica, pois também ela está a tentar encontrar o caminho para casa. My Way Back Home. Uma definição de casa que cada vez mais se divide entre Portugal e Suíça. Tudo se tornou longe, tudo se tornou longe. Aqui você está, agora, não tem palavras para dizer. Gave seu poder, fell no chão. Silence, nunca pensou que você ouviu tão mal. Silence, nunca pensou que você ouviu tão mal. O que você ouviu tão mal. Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Has someone taken my place? Am I falling? Was it our last embrace? Now you're asking me for some more time. I am trying to survive the dream of my desire. Keep on rotting, I'm up all night. Times never thought they hurt so bad. Darkest hours, stand by your door. Wishing all would be just like before. Let me find my peace of heaven. Let me find my way back home. I want this love to last forever. And back together, rise once again. From the ashes to the sky. From the ashes to the sky. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cause I need it so bad. Oh, let me find my peace of heaven. Let me find my peace of heaven. Let me find my peace of heaven. Let me find my way back home